Ao saudar, cumprimento toda a diretoria da Federação, e não apenas a diretoria atual, os homens e mulheres que ao longo do tempo trouxeram a Federação até os dias atuais. Salto também o nosso Presidente do Conselho Superior da Federação, Sr. Roberto Lugar, em seu nome, cumprimento os senhores conselheiros da Federação, colegas parlamentares Patrícia Alba, Rodrigo Lorenzoni, Capitão Martin, Felipe Camusá e Marcos Vinícius, guerreiros parlamentares desta legislatura que cessou nas boas causas do Rio Grande. Também saúdo aqui a nossa ex-presidência, Presidente Simone Deite, e saúdo também o nosso desembargador e amigo Guadalupe Martinez, da Júris, da Júris, as senhoras e senhores presidentes de identidade e classe, senhores e senhoras empresários e empreendedores, senhores e senhoras representantes da imprensa, senhoras e senhoras que nos dão o prazer dar presença na tarde de hoje. Salto também o Carinho, ao Taíra Peque Damos, que representava o sete lá da minha região, o Rio Grande do Sul, ele vive uma crise econômica, que na minha percepção ela é muito menor do que a crise política que está instalada no nosso Estado. A crise política, ela é muito maior que a crise em Colômbia. O governador Eduardo Leite, que até então era propagado pela imprensa e por nós muitas vezes compreendido como um grande gestor, ele passa na minha compreensão a ser visto hoje pelos gaúchos e pelas gaúchas pessoas como um governador ruim, como é um bom gestor. Esse é um novo período que se instala ao ministro do Estado do Sul, que as pessoas estão parando de vê-lo como um bom gestor, para dizer que nós temos no Palácio Piratini um mau gestor. O governador Sartori, quando atrasou pela primeira vez a dívida com a União, ia naquele momento com Deus que deu o presente de estar na presidência da Assembleia Legislativa, e lá acompanhava um drama de um Estado que até então era visto como um Estado honrado, que pagava em dia suas contas, e a partir daí um Estado que deixou delgado de compromisso. E aquilo causou um dano muito grande para as prefeituras do Hospital Márcio, disse o governo do prefeito, o atraso da dívida com a União, ela gera muitos impactos negativos no Estado. E o governador Sartori, ele não apenas atrasou e deixou de pagar a dívida, ele nos deu um presente que é a possibilidade de nós fazermos uma nova negociação. O maior patrimônio do que o Sartori deixou foi isso, de termos uma limitar que protegia o Rio Grande do pagamento da dívida, mas mais do que isso, deu ao Rio Grande a possibilidade de nós rediscutirmos a dívida com a União. E nós, no parlamento da Rússia, na luta do ano passado, criamos todas as condições para nós arrumar o Rio Grande do Sul, reformas, privatizações, e a partir disso tudo, o governador, lamentávelmente, no gesto apressado, assina uma negociação da dívida com a União, e pagar, não conviva a júris, se tinha uma conta, o Tribunal de Contas tinha outra conta, ou a B tinha outra conta. Aqui nós estamos falando no meio de empresários. Não há como você assinar uma dívida, sempre, pelo menos, questionada, como, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul. Ou, no meu século, não me negociou a dívida ainda. Está questionando, está questionando. E o governo assina uma dívida, sempre ouvindo o Rio Grande do Sul, que aumentou seu limite no ano passado, 10,4 bilhões de reais. E o governo escravizou o Rio Grande do Sul novamente, ao longo das próximas décadas. E agora, quando eu falo da crise econômica, o Rio Grande do Sul, o governador, propagou, no final do ano passado, que nós precisamos arrecadar 3 bilhões a mais para nossos carros, com nossa caixa de retorno. O Estado do Rio Grande do Sul, o presidente Rodrigo, agregado no primeiro trimestre, 2,3 bilhões. Quer dizer, o governo terá os mais de 3 bilhões que ele é requisitado já no ano deste ano. E não há o que o governo insistir numa volta negativa. O Rio Grande do Sul, desde novembro, não vale outra coisa, a não ser dessa pauta negativa. No momento em que o Estado do Sul está ruim, os produtores rurais aumentam em 580, 537% à busca por negociação das suas dívidas com as cooperativas dos bancos, as empresas gaúchas que lideram os grandes nacionais da Federação, insolvências, pedidos de falência. Então, o governador, ele precisa, na minha compreensão, colocar agora no centro do campo. Nós estamos todos no mesmo lado, presidente Rodrigo, nós queremos acertar o Rio Grande do Sul, nós todos queremos acertar o Rio Grande do Sul, mas o governo precisa fazer a sua parte. Temos um recurso, vamos ajudar os gaúchos sem recuperar, nós teremos os recursos do governo precisa. E não há por que insistir tanto em aumentar o mercado militar, expondo para os parlamentares, que muitos deles deram grandes costas, sacrifício para o Rio Grande do Sul, e castigando a sociedade gaúcha. Eu tenho dito aqui na coletiva de imprensa que essa posição do governador é uma posição muito ruim do ponto de vista político. É ruim do Rio Grande, é ruim para ele, nós andamos pelo Estado, a gente disseram muitas pessoas chegando a falar do início do governador, isso é muito ruim, um governador que se reelegeu, um governador que está no primeiro ano e três vezes de mandato. Então, acho que nós precisamos colocar a porta no centro do jogo, aqui todos nós estamos bem intencionados, parar de falar também, porque a gente tem que tirar incentivos, para que a gente possa fazer uma pauta para o Brasil do Rio Grande do Sul. Quero que eu continue encontrando todos pelo governamento gaúcho para fazermos a boa discussão a favor do Rio Grande do Sul. É isso que nós queremos. Muito obrigado.